A construção do Castil Shopping Center já está com 66% da obra concluída. A área já está toda coberta. Por esse motivo, foi realizada durante o fim de semana a Festa da Cumieira, com direito a feijoada, música ao vivo com a Mora Teregrove e apresentação cultural com a Companhia Le Balé Estúdio de Dança de Teresina. É a primeira vez que um grupo de dança se propõe a fazer um trabalho. Brilhante desse, graças a uma competente equipe que está à frente do Caxias Shopping. A Festa da Cumieira é a data que a gente comemora a cobertura do shopping. Então, já cobrimos a infraestrutura, fundações, alvenarias, está quase toda pronta e a partir de agora a gente começa a receber os projetos dos lojistas para começar a fazer realmente a loja. O momento foi de comemoração, junto a investidores, lojistas, empresários, políticos e a sociedade civil organizada. Esse shopping é o que faltava para essa região, não só para Caxias, mas para vizinhas como Codó, Paton, Espanarã, Brute Brava, Colônia, Brute de Dutra. Aqui vai ter mais de mil empregos, que é o que os jovens de Caxias querem emprego aqui. Acreditamos que será um sucesso. O shopping está bem desenvolvido, está até antecipado do que nós esperávamos. Toda a área construída do Caxias Shopping Center é de 27 mil metros quadrados e vai contar com seis lojas âncoras, quatro megalojas, um cinema com cinco salas de tecnologia 3D e 113 lojas. Caxias só tem a ganhar. Investidores e lojistas acreditaram no megaprojeto. Cerca de 1.300 empregos diretos serão gerados, já que a área de influência é de 420 mil pessoas que possivelmente passarão a comprar neste shopping. Então o Caxias Shopping vai oferecer lazer, segurança, comodidade, praticidade para essas quase 500 mil pessoas da região e todos os transeúdos aqui da BR-316, na ótima localização do Caxias Shopping. E Caxias já estava no nosso radar há três anos atrás. Para nós é a terceira cidade de maior importância do Estado. Algo nunca visto em nenhuma outra cidade do interior do Estado. A gente saber que logo logo 1.400 novos empregos serão gerados e que portanto 1.400 famílias terão como tirar o seu sustento é uma alegria muito grande. Então estou muito feliz e animado. Tenho a certeza que a partir do ano que vem com a inauguração do shopping será um divisor de águas em Caxias. Olha, especificamente para o shopping será a primeira. E eu acredito que é um bom investimento. Muito embora nós não tenhamos a experiência, mas os próprios lojistas, amigos da gente, nos favorecem aconselhando que é um bom investimento o shopping. Obrigado. Obrigado.